Eu tenho dois Milka, o Barra de Chocolate Brownie e o Mika Choco Creme, que é o biscoito. Qual você escolhe? O biscoito? Então toma! Eu tenho dois corações. Esse é pra mim e esse é pra você. Pode pegar! Vou passar uma sombra com glitter. Eu também quero um pouquinho pra passar aqui. Tá bom, pega! Vou comer um pouquinho de doce de leite. Dá um pouquinho pra mim também. Vou comer um pouquinho de leite. Bota um pouquinho pra mim comer. Vou comer um pouquinho de Nutella. Dá um pouquinho pra mim também.